isabel branquinha expectativa da noite muita estamos atrasados e presos no trânsito pedro a gente está andando estamos chegando enfim chegando enfim chegamos ao ruby ferreira espera aí deixa eu mostrar também você por favor não vale a pena né isso passando por favor isso bora lá já estamos aqui dentro já passamos por todo o tapete vermelho estamos agora a poucos instantes de começar o número de abertura da prevenção isso é uma loucura vem com a gente o jubileu de estranho e sou um pouco estranho e meio banho complicado de mim mas o jubileu de prata não sei se vou tentar minha gente que a arte é resistente é sem precedente o jubileu assim dez anos se passaram fantasias se rasgaram mas o nosso carnaval não vai ter fim o jubileu de pai e ter que é pra todo mundo ver e nós viemos pra ficar já jubilou jubileu em viver fila me vi ferreira e nós regrava no teatro nacional e aí m e Muito obrigada, muito obrigada. Eu sempre acho que me mereço tanto. Obrigada a vocês. Como flor a palavra voltou, eu nem senti. Maria, 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 Maria. Maria, 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 Maria. Mais ninguém, a ninguém entregarei meus olhos. Outra luz vai brilhar quando a luz dos olhos teus encontrar os meus sempre. Pelo lado os teus olhos, Maria, Maria, serei você. As noites, oh, assim Sem essa picada de sol Assim, assim, as luzes acender Minha luz, meu olhar, me parar O céu apenas me calentou A flor, a flor e cantou Você te desmobri Tá tudo bem Acontece, né? Mas foi ótimo Você acha que você consegue me escrever outro? Eu não consigo duas seguidas Se o amor é doença, não hei de tratar Pois sem esse amor eu não sei respirar Então eles vão pensando Pois eu já cheguei aqui Não vou duvidar Vou seguir em frente Eu jamais Eu nunca pensei Que um garoto sem estudo Enganaria todo mundo Pra escapar vivo daqui O mundo vai lembrar De dois O mundo vai lembrar De dois O mundo vai lembrar De dois Pegue a minha mão Vem me mostrar Pra onde ir Você me vira a cabeça E tira do sério Estão os planos Que um dia eu fiz pra mim Faz uma loucura por mim Qualquer dia Veio O mundo vai lembrar É pra boa agora o EP Ferreira e já estamos curtindo o show de Ninguém Mais, Ninguém Menos do que Júlia Sanche. Mota pra ela. Até o próximo vídeo!